Os meus olhos procuram os reis da terra para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, este me serve-á. E o que eu uso de enganos não ficará dentro da minha casa. E o que provere mentira não estará perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos que cometem a iniquidade. Uma palavra muito forte, viu? Esse salmo, esse salmo que eu escrevi aqui, a vida diz que o Senhor está atento aos reis da terra. E a questão são fiéis, o mundo que se encontra dentro de Deus, não é, irmão? Tem que fazer conselho de todo momento, consertando a nossa vida, colocando a nossa vida no altar, tapando todas as freitas, para quando nós abrir a boca, o Senhor ser responsável para nos dar a história. Eu sempre falo, irmão, milagre não tem explicação. Milagre é o Senhor que faz. A gente olha quem faz milagre a Deus. Agora a pessoa tem que estar na posição de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Eu vou levar a Deus do Senhor, porém, o pastor também é previsto estar viajando, e eu senti que Deus levar o porém. Sobre a despedida dele aqui pelo ministério, que ele vai usar para o pai dele, né? Eu creio que a igreja de Deus vai orar por esse homem de Deus, para que a igreja de Deus tenha de volta aqui novamente, hein, irmão? Se a igreja é do Senhor, é assim, é todo mundo unido, orando pelo outro. Amém? Vamos levar a Deus do porém. Amém. Amém.